Olá, meu nome é Daniela Freixo de Faria e hoje a gente vai falar sobre a irritação das crianças. Oi gente, hoje a gente vai falar sobre aquele momento que você simplesmente pergunta se foi tudo bem no dia do seu filho, da sua filha, ou se seu filho ou sua filha querem comer alguma coisa e de repente vem uma resposta toda atravessada. Como que é uma coisa que você não está esperando e aí muitas vezes a gente não sabe o que fazer. O que está acontecendo com essa criança? Será que o dia dela foi ruim? Tem uma irritação, uma raiva que também está acontecendo dentro dos pequenos. Isso acontece e a gente muitas vezes, e eu também estou aí nesse aprendizado, muitas vezes a gente se pega corrigindo este comportamento, mas se esquecendo de apurar o que é que gerou essa irritação. Do mesmo jeito que acontece conosco, sempre há algo antes dessa irritação e dessa raiva acontecer. Algo deixou essa criança em desagrado. E se a gente puder nomear com a criança o que é que houve, o que é que aconteceu, a gente consegue sair da irritação pura e simplesmente e entrar na compreensão daquele momento. Então pode ser que essa criança entre no carro depois da escola e chegue já esbravejando, pode ser que essa criança chegue e desague em cima da gente toda a irritação que ela teve de ter sido injustiçada dentro de um momento de uma brincadeira, depois que veio brincar lá embaixo no prédio. Sempre a raiva ou essa irritação, ela vem como um momento secundário, vivido depois de um momento de frustração ou de injustiça, ou de não ter sido considerado, assim como conosco. E essa criança, quando ela é auxiliada a compreender esse momento, ela pode se acalmar, porque o momento em si está sendo trabalhado conosco. Então é muito importante que a gente possa ajudar os nossos pequenos e também ajudar a nós mesmos, olhando para esse momento que a criança esbravejou e que a gente possa, além de dizer, óbvio, filho, filha, você não precisa falar dessa forma. E junto com eles, em busca de o que que houve? Você está me mostrando alguma irritação aí? Aconteceu alguma coisa que te deixou chateado ou que te deixou bravo? Me conta para que eu possa te ajudar e para que a gente possa compreender, sim, esse momento de uma forma melhor. Nós nos irritamos, e o vídeo anterior fala sobre isso também. As crianças também passam por esse momento. E quanto mais nós pudermos compreender esses momentos prévios a essa irritação, menos explosões acontecerão dentro da nossa casa, tanto nos pequenos quanto dentro de nós. E com isso, a nossa harmonia dentro de casa torna-se possível. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado e a gente se vê semana que vem. Tchau! Se você gostou desse vídeo, curta, espalhe essa ideia e se inscreva no canal. Tchau!